Você aí de casa, com certeza, já assistiu a obra-prima do cinema brasileiro Cidade de Deus. Se não, aconselho que depois que esse vídeo acabar, você possa ir correndo apreciar o que muitos consideram como o melhor filme nacional de todos os tempos. Essa e muitas obras tentam nos contar um pouco mais sobre chefes do narcotráfico mundial. Homens que geralmente têm uma origem repleta de violência. Porém, não é segredo para ninguém que essas produções dão uma pequena ressaltada nesse lado. Mas como podemos chamar desse lado sanguinário desses homens? Para dar aquele leve toque dramático que o público tanto ama. Hoje eu vou te contar um pouco mais sobre esses personagens, mostrando como eles eram realmente na vida real. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo. Bom, como eu estava dizendo, o filme Cidade de Deus é uma verdadeira obra-prima do cinema brasileiro. Os sites especializados mostram que cerca de 90% das pessoas que assistem classificam esse filme como bom ou ótimo. Indicado a quatro Oscars na época em que foi lançado, em 2002, o longa retrata a disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas em uma favela do Rio de Janeiro, do mesmo nome do filme. Essa disputa acontece entre duas facções, uma liderada por Manuel Machado Rocha, conhecida por Mané Galinha, e a outra chefiada por José Eduardo Barreto Conceição, chamado também de Zé Pequeno e Dadinho. Uma das coisas que o filme mostra bem é o uso de crianças para as atividades criminosas, como tráfico e assaltos. Isso é, infelizmente, algo real em vários locais desse Brasil tão grande. Mas não nas proporções que foram colocadas na produção nacional. E também não pelo lado do Zé Pequeno. O traficante, que na infância era conhecido como Dadinho, na verdade, se importava muito com os pequenos. Era totalmente proibido que pessoas usassem drogas na frente de crianças. E segundo os mais próximos, a Zé Pequeno, seria impossível ele machucar alguma criança, como na cena em que ele pede para que o menino escolha entre dois outros garotos qual será morto. Um dos registros mais fortes do filme é o do motel. Bom, não vai ser eu quem vai dar spoiler, né? Mas o que dá pra dizer é que naquela parte do longa, Zé Pequeno comete uma verdadeira atrocidade. O crime realmente aconteceu. Porém, Dadinho, que era criança naquele período, não teria tido nenhuma participação no ocorrido. Até mesmo a importância dos personagens foi mudada. Mané Galinha, interpretado brilhantemente por seu Jorge, foi um traficante mais conhecido do que Zé Pequeno na época. Além disso, algo que é retratado, de certo modo, em Cidade de Deus, porém, não com tanta clareza, é que Mané Galinha era adorado pela comunidade. A produção cinematográfica foca mais no medo que as pessoas sentiam de Zé Pequeno, o que, por sinal, é algo verdadeiro. Muitas outras coisas foram alteradas, como a história de outros personagens. O Cenoura, por exemplo, interpretado por Matheus Nastergale, na verdade, não morreu. Inclusive, continua vivo até hoje. Contando em entrevistas como foi viver o início do tráfico de drogas nas favelas cariocas. Zé Pequeno e Mané Galinha morreram no começo da década de 80. Os dois vítimas das disputas pelo controle dos pontos de vendas de drogas. Mané foi morto pelo próprio Zé Pequeno, enquanto este último perdeu a vida após ser solto da prisão. Ele foi preso por tráfico de drogas e depois liberado. Voltou para a favela e tentou retomar seus pontos antigos. No entanto, os novos traficantes não aceitaram e mataram Zé Pequeno. Esse momento é representado no final do filme, mas não vou dar detalhes aqui para não atrapalhar quem ainda não assistiu. Na mesma época em que os dois traficantes cariocas morreram, um outro homem apareceu como um líder dos narcotraficantes. Porém, em proporções muito maiores. Pablo Emilio Escobar Gaviria, ou como é conhecido, Pablo Escobar, ou ainda Dom Pablito, para os mais próximos. Foi um dos homens mais ricos da década de 90. Só que todo mundo sabe como ele fez toda essa fortuna, não é? Sua escalada até o topo do narcotráfico mundial já foi retratada por filmes e séries. A produção mais famosa foi a série da Netflix Narcos, onde Pablo foi interpretado por Wagner Moura. Enquanto muitas pessoas adoraram a atuação do ator brasileiro, chamando até de genial, outras criticaram o fato de um ator não colombiano ter sido escolhido para desempenhar esse papel. Independente disso, fato é que o roteiro de Narcos possui muitas diferenças com o que aconteceu na vida real. E de acordo com pessoas próximas a Pablo, a personalidade dele era muito diferente da incorporada por Moura. E no caso de Pablo, se você acha que não poderia piorar, quem tinha um convívio próximo ao criminoso, inclusive os próprios filhos, confirma que o homem era muito mais cruel do que o apresentado na série. Quem conta isso com mais detalhes é Sebastián Marroquín, nascido Juan Pablo Escobar, filho de Pablo, que viu nos noticiários a morte do pai quando tinha apenas 16 anos. A idade de Sebastián na série é, por sinal, um dos erros, já que ele é retratado como uma criança. O Pablo, interpretado por Wagner Moura, é também um homem que se preocupa em esconder os filhos da rotina de violência, que é a fonte de tanta riqueza daquela família. O que é algo bem diferente da realidade. Sebastián conta que o pai nunca tentou esconder o que fazia da vida, falando claramente que era um traficante. O rapaz afirma ainda que quando viam no noticiário algum ataque causado por Pablo, o pai falava abertamente, com a maior tranquilidade, que tinha sido ele que havia mandado colocar aquela bomba ou mandado atacar um posto de polícia. O filho disse que os dois discutiam, já que na época, Juan Pablo era totalmente contra esses atentados que o pai cometia nas cidades da Colômbia. Em retaliação, há ataques do governo contra o cartel. Na série, a parte da personalidade Robin Hood de Escobar é demonstrada com muito mais heroísmo do que realmente era para o traficante. Em Narcos, Pablo demonstra prazer em ajudar a população carente. Mas, segundo pessoas próximas, as atitudes filantrópicas do barão da cocaína eram muito mais para o lado de popularescas. Ou seja, serviam para ganhar o amor do povo e, assim, dificultar que a população ajudasse a polícia. Conforme Sebastian, a série ainda peca em demonstrar algumas vezes uma imagem legal dos narcotraficantes. Pablo foi responsável, diretamente ou indiretamente, pela morte de mais de 3 mil pessoas. Por isso, de acordo com o filho, é uma falta de respeito com essas pessoas e com a população da Colômbia. Tentar justificar o heroísmo por trás das ações do cartel. Alguns outros filmes, entretanto, possuem retratos mais fiéis das pessoas que buscam contar a história. Um deles, outro grande representante do cinema nacional, é o Meu Nome Não É Johnny, com Saltomelo, interpretando com maestria João Guilherme Estrela. João é um burguês da alta sociedade carioca, boêmio, e influente nas rodas sociais, de alto padrão da cidade. Ele começa a traficar cocaína, se transformando em um dos mais bem-sucedidos traficantes da década de 90. Seu negócio tinha um público-alvo, o mesmo que ele foi criado e se relacionava. Depois de um tempo, começou a expandir os empreendimentos. Ele percebeu que, por ser rico e ter um bom sobrenome, conseguia entrar na Europa com drogas sem ser importunado pelas alfândegas. Escondendo as drogas em casacos de peles caros e chiques, João fez uma verdadeira fortuna traficando para o velho continente. Porém, acostumado com uma vida luxuosa, Estrela gastou praticamente todo o dinheiro na mesma velocidade que ganhou. O filme foi elogiado pelo próprio João, que hoje é produtor musical e dá palestras contra as drogas no Brasil. Ele elogia especialmente a atuação de Celton Mello, que representa muito bem como o playboy carioca se tornou um verdadeiro barão das drogas. E você também pode imaginar que tratar de um assunto tão polêmico pode render alguns problemas. Bom, é o caso do filme Feito na América, estrelado por Tom Cruise e lançado em 2017. Retrata a vida de Barry Seal, interpretado por ninguém menos que Tom Cruise. Barry é um ex-piloto da aeronáutica dos Estados Unidos, que após ser pego contrabandeando explosivos para o México, perde o emprego como piloto comercial. E assim, começa a traficar pequenas quantidades de maconha para os Estados Unidos. Percebendo que traficar dava muito mais dinheiro do que pilotar aviões comerciais, até mais de 10 vezes do que ganhava em cada viagem no antigo trabalho, Barry começa a levar cocaína para o país norte-americano. Ele é pego em uma dessas viagens e fecha um acordo para virar informante da DEA, Agência Americana de Combate às Drogas. Barry era tão influente que foi através dele que as autoridades começaram a entender melhor o cartel de Medellín, de Pablo Escobar. O ex-piloto americano conseguia ligar diretamente para o traficante colombiano, com os policiais na escuta. Só que Barry era tão esperto que, mesmo sendo informante da DEA e também da CIA, não parou de traficar drogas. O governo deixava que ele viajasse para não denunciar que havia sido pego. E assim, ele continuava a trazer droga da Colômbia. Conforme os especialistas, o filme retrata muito bem os acontecimentos da época. Porém, uma parte da família de Barry discorda disso. A filha, por exemplo, processou o estúdio Universal, dizendo que a produção de cinema comete diversos erros de roteiro, interpretando o pai como um alcoólatra, além de não mostrar realmente como foi sua vida pessoal. Não se tem notícias sobre como acabou esse processo. É possível que ambas as partes tenham feito um acordo sigiloso para resolverem o problema. Fato é que o filme foi um sucesso, o que provavelmente gerou uma graninha boa para a família de Barry. Pelo menos o Tom Cruise deve ter recebido uma bela quantia de dinheiro para fazer o longa, não é mesmo? Por hoje é isso. E você, diz aqui para a gente nos comentários, já sabia que algumas dessas séries e filmes não eram tão reais assim. Ah, não esqueça de deixar seu like também, hein? E falar sequer mais conteúdos como esse. Sua opinião é muito importante. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!